Meu nome é Carlos Pimenta, eu sou da Fazenda Dallas, em Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Nós somos clientes da Ideagri, Ideagri é uma plataforma desenvolvida para pecuaristas. Ela permitiu compilar todas as informações, nós conseguimos puxar os índices que nós gostaríamos da fazenda, como a quantidade de animais que está entrando, o preço que está chegando, o custo dos insumos, o estoque de sal, a vacinação, quando foi feita a vacinação, quando não foi feita, e com isso permite a gente ter maior controle dos gestores e dos acionistas da fazenda. Anteriormente, nós na fazenda utilizávamos para controle do rebanho, tanto na compra dos bezerros, quanto na venda dos animais gordos, nós utilizávamos o Excel, só que a efetividade do Excel é relativamente grande, só que ela pode ser corrompida, você pode perder as informações. O Ideagri também tem um app que permite fazer a visualização, não colocar informações, que isso é bastante importante, para também não ter ninguém que conseguir mudar as informações, mas para a família, isso é muito importante para saber como está o rebanho, quantos animais tem na fazenda, quando foram vendidos os animais, para quem foi vendido, isso é muito importante para nós. Obrigado.